O mercado financeiro ainda está sob o impacto da falência dos bancos americanos Silicon Valley e Signature. Analistas dizem que o evento não é igual à crise financeira de 2008 ou o estouro da bolha de internet do começo dos anos 2000. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ocorrência não é sistêmica. Porém, o fato é que startups e fintechs tinham o Silicon Valley Bank como única instituição para operar seus negócios e agora correm contra o tempo para reaver os recursos. Então, como será que essa situação vai ficar? Por essa razão, recebemos aqui no estúdio, como todos os dias, o economista Alan Gani, comentarista do grupo Jovem Pan, para avaliar o que está acontecendo. Alan, conta para a gente quais são as perspectivas. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. As perspectivas são bastante ruins. Embora não seja uma crise sistêmica por hora como a de 2008, mas traz algumas preocupações. Primeira preocupação é que os bancos nos Estados Unidos, agora, eles estão mais avessos ao risco. Ou seja, eles estão mais relutantes ali para conceder empréstimos e, se eles forem conceder, talvez vão conceder a uma taxa mais alta. É por essa razão que o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, não vai dar, provavelmente, um aumento na taxa de juros. Só que isso tem um problema, porque a inflação está alta nos Estados Unidos. Então, o Banco Central americano deveria aumentar a taxa de juros se não houvesse essa crise de crédito. Mas, como isso aconteceu, agora o Banco Central está num dilema. Ele não aumenta a taxa de juros, mas pega lá na inflação. Tem problemas para controlar a inflação. E isso, Daniel, tem efeitos, inclusive, sobre a economia brasileira. Muitas empresas do Brasil vão captar lá fora, nos Estados Unidos. Só que o mercado lá, agora, está avesso para conceder esses empréstimos para as empresas brasileiras. O aumento da aversão ao risco nos Estados Unidos faz com que, também, haja uma corrida, uma fuga para investimentos mais seguros, para investir nos Estados Unidos. E isso tira investimentos do Brasil. Então, essa notícia não é nada boa para a gente aqui. E o também economista Carlos Hotz analisa agora a ação do Banco Central norte-americano no caso da falência desses dois bancos, o Silicon Valley Bank e também o Signature Bank. Acompanhe com o Marcelo Matos. As falências dos bancos Silicon Valley e Signature, nos Estados Unidos, são acompanhadas de perto pelo mercado financeiro global. No Brasil, o economista Carlos Hotz analisa a rápida ação do FED, o Banco Central norte-americano, para dissipar a possibilidade de contaminação global, como a derrocada do Lehman Brothers, em 2008. O Banco Central americano, ele, sinalizou de que não só vai resgatar ali os depósitos dos americanos e tudo mais, dos dois bancos que quebraram, né, o Banco do Vale do Silício e o Signature Bank. Então, dando uma confiança maior e o próprio presidente veio a público dizer que a poupança dos americanos, ela está defendida e tudo mais. A consequência disso poderia ser uma contaminação em proporções diferentes, mas como algo que a gente viu em 2008, que você teve uma contaminação generalizada por conta dos títulos de hipoteca que os bancos tinham muita ligação um com o outro. Quando, muito provavelmente, o FED ficou com medo dessa contaminação e ele entrou como sendo um salvador da pátria. Ele veio e falou, olha, eu assumo isso daí, eu resolvo esse problema para mostrar ali a saúde financeira dos bancos americanos. Mas é algo que a gente vê de consequência de um cenário de inflação muito alto nos Estados Unidos. O problema que esses bancos tiveram é um problema de elevação de juros muito rápido. Aqui no Brasil, a gente teve uma taxa de juros saltando de 2% para quase 14%, 13,75% que a gente tem hoje. Esse salto nos Estados Unidos foi numa magnitude menor, mas em proporções americanas é um salto de quase 4 vezes. Então, tem muito banco que deixa a tua reserva, deixa o teu caixa em títulos de longo prazo que acabaram sofrendo por conta disso. Então, você tem um aumento significativo de juros global para controle de inflação e uma atividade econômica cada vez mais fraca. As duas instituições financeiras fecharam em um intervalo de três dias. O Fed criou um programa de financiamento para bancos na casa de 25 bilhões de dólares. O SVB era o 16º maior banco dos Estados Unidos e conhecido por ser financiador de startups. Já o Sinatür atuava no mercado de criptomoedas. Diogo Schelp, o economista, comentarista da Jovem Pan, Alan Ghani, por aqui com a gente, falando sobre essa falência dos bancos nos Estados Unidos. Schelp. Alan, como que o investidor brasileiro pode se proteger dessa situação? Ele deveria, por exemplo, fugir de ações de bancos, inclusive bancos nacionais? Há outras dicas que se pode dar? Bom dia, Schelp. É uma situação bastante preocupante porque o crédito no Brasil, ele está com problema também. Ele está secando devido às altas taxas de juros e a taxa de juros está elevada por conta da inflação, mas também ocorreu o caso das americanas. Então, assim, elevadas taxas de juros, o caso das americanas, que causa aí uma grande desconfiança no mercado e alta inadimplência, fez com que os bancos ficassem mais avessos ao risco. Ou seja, eles têm agora mais restrições para conceder o crédito. Por conta disso, o mercado como um todo, ele está mais arriscado. Então, nesse mercado de risco, o que a gente deveria fazer, Schelp? Uma alternativa seria apenas fazer investimentos em renda fixa de bancos de alta credibilidade. Mesmo que um banco tenha aquela garantia do FGC, seria uma espécie de um seguro, até 250 mil reais você está coberto. Mas a gente não pode pensar nisso apenas como uma proteção 100% segura. Por quê? Porque no caso de uma quebradeira generalizada, você não vai receber. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar em investimentos de baixo risco. Ou seja, títulos do governo, títulos da dívida pública federal brasileira, empresas de primeira linha. Então, comprar lá aquelas debêntures de empresas de primeira linha, bancos também. E ações também de grandes empresas. Seria uma forma aí de proteção diante de toda essa situação.